O dia teve início com muita fé e devoção. A festa de São Cristóvão começou com uma missa na Avenida Tupi em frente a Pepeneus. Em seguida, ocorreu a tradicional carreata em homenagem ao santo que percorreu a Avenida Tupi, passou pelas ruas Tapir e Caramuru e seguiu novamente pela Avenida Tupi em direção à área sul da cidade, onde a carreata foi encerrada com a benção dos veículos. A chuva não foi um obstáculo para a realização da cerimônia. Milhares de automóveis tomaram as ruas de Pato Branco, buzinando em celebração a data que homenageia o padroeiro dos colonos e caminhoneiros. Esse momento é recordando, fazendo memória de São Cristóvão, esse santo que tem uma devoção toda especial para os caminhoneiros e também para os agricultores. Então, estamos pedindo justamente hoje a intercessão de São Cristóvão, para que tenha sempre a proteção dos motoristas nas suas viagens, também dos automóveis, dos seus condutores e os agricultores, para que sejam sempre perseverantes mesmo diante das dificuldades. A 58ª festa de São Cristóvão atraiu famílias que se reuniram para participar da celebração e da benção dos veículos. Está movimentando bastante a cidade, bastante gente vem para abençoar carros e caminhões. Está dando um movimento bem legal por enquanto. A gente acordou cedo hoje para ser os primeiros da fila e eu acho que a fila vai ser bem grande, tem bastante gente chegando ainda. Já é o segundo ano que estou participando, é bem importante, é benção para sempre, né? Renova a fé e tudo mais, é muito interessante. Vilmar é motorista há 20 anos e sempre participa da festa de São Cristóvão. Para ele, a benção dos veículos é uma maneira de garantir proteção durante as viagens. Então, a gente trazer o veículo da gente para receber a benção, isso é uma proteção, proteção para a gente. Eu acredito que todo motorista tem a sua fé, indiferente de crença ou religião, mas Deus é um só. Então, a gente busca Deus porque Deus sem nós, Ele continua sendo Deus, agora nós sem Ele não temos nada. Então, proteção acima de tudo e trazer o caminhão, trazer o carro para receber a benção, isso é essencial. Todo ano eu participo, enquanto Deus me der saúde e me trazer nessa profissão, aqui eu vou estar. As empresas reuniram suas frotas de veículos para a benção, uma maneira de zelar pelos heróis da estrada. A gente vive na estrada e hoje em dia, com esse fluxo grande de veículos que tem nas estradas, a gente tem que pedir proteção, né? A gente tem que cuidar da nossa vida, mas cuidar da vida do próximo também. Então, é muito importante que todos os motoristas se reúnem, né? E eles acreditam, né? A gente tem que acreditar num ser maior. Então, todo mundo vem, benze o seu veículo, né? Todo ano. Então, já se criou uma tradição, né? A gente já tem 60 anos dentro de Pato Branco e a gente tem essa tradição, todo ano está presente na profissão. Ao término da celebração religiosa, os fiéis tiveram a oportunidade de saborear um churrasco preparado por voluntários da Paróquia Cristo Rei. A gente já tem 60 anos dentro de Pato Branco.